Música 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 Caralho, mané F total, o cara foco nem sem pai Meu, foda, foi feito pelo dedo Música 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 Sem memes, hein? Alguém dá um banho no CW aí, mané. Só de sacanagem, só. Só de sacanagem. Como é que é My Shadow? É muito bem-sucedida. Ela tá sem existir beta. Ai, ai, ai. Inimigo pelo... Oh, qual é, mané? Almei aí, mané. Compensa o seu pai alo por CP ou não? Ah, então é só na Twitch, então, que tá bugado, velho. Mas tem gente do YouTube também falando que tá preto. Porra, na moral, mané. Eu vou mexer uma vez aqui, ó. Porra, não é possível. Tem namorada? Tenho. A tela preta aqui também. Porra, mané. Então o YouTube tá escolhendo quem pode... Ah, você me deu capa, cara. Beleza, mané. Vai pro fim deus. Vai pro fim deus. Vai jogar até que horas? Até meu cabelo ficar branco, velho. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. É a bandeira M4, cara. Que porra é essa, manuco? Qual isso? Tá na webcam, mano. Fumaça! Fumaça nele! Fumaça! Cuidado com o Flash! A BANG! Mas que eu não entendi, velho. Vou ter que ler de novo ali. Vai plantar essa merda, cara! cara tá trolando velho a esse time tá trolando mané que porra é essa e não é um lugar que não e oi 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 mano não tinha maluco é muito maluco vai ter que matar um e caíta a 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 deus tocou no coração desse aí a sofia calcinha dura também afundando não pode aí mano falei vai ter que mandar a 10 e isso fica Sofia e se eu ganhar isso aqui ainda vai ter que mandar 20 mano pelo imposto pelo prejuízo que me causou aqui ó tá pelo prejuízo só o time tá com menos um independente mas né Sofia falou que valia por sete boneco aqui gente dois em um mano tem grupo de discórdia tem ou não mano mas eu te livo A C4, nem senta a C4 Pega a promessa de uma 4 No meio do pulo? Ué, acertando tiro? Tipo assim, o cara pulou, eu matei Qual pizza que os órfãos não podem comer? A pizza da mãe e família É maravilhoso, vocês não vão pro céu não O que tem? Granada! Cuidado com seus olhos Fogo no buraco Granada Inimigo pelos olhos Ela tá dentro da baixa, que desgraçado Mano do céu, mano do céu Pois caiu Mano tem esse tamanho no chão, porque você também Mulher E aí We sim É E aí Tchau, tchau. Tchau.